Depois de meio drop Eu fiquei mais dark, sei lá Depois de mais um shot Eu fiquei mais forte Do lado de cá Você quer pra chiar Mas do lado de cá Não é só rosa Não controlo mais O que este jogo faz Tira a nossa paz Você quis ver Temer até o amanhecer Vai, Jesus, a juventude não tem mais uma letra Não tem mais uma música bonita Só essa porcaria, né? Eu não gostei nada Sei lá Porque a juventude só quer essa porcariada Mas eu tô virada Isso não é letra que ele se bota pra música Pelo amor de Deus Eu bebo do seu pote O que eu deveria tomar Uma mulher desse porte Tem suporte pra te derrubar Não controlai O que este corpo faz Nada só te faz Você quis ver Temer até o amanhecer Até o amanhecer Tchau E aí E aí E aí E aí E aí